Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação ter você assistindo a essa videoaula Dreamweaver CS6, Planejamento, Criação e Desenvolvimento de Site. Bom, depois que a gente fez então a personalização da área de trabalho, a gente precisa criar as pastas onde vão ficar os arquivos do site. Então a gente vem aqui para o gerenciador de arquivo aqui do Windows, eu já criei aqui uma pasta 01, Site Encaixe Mount, com mais duas subpastas, que é a CSS, que vai ter o arquivo CSS e Mg, a pasta que conterá os arquivos de imagens. Então dependendo do tipo de arquivo que vai ser importado para dentro das páginas HTML, então a gente cria aqui novas páginas. Então voltando aqui para o Dreamweaver, aqui na barra de menu, então a gente clica aqui no menu Site, clica em Novo Site, e nós temos então a caixa de diálogo Configuração de Site. O ícone aqui, aliás, o item Site já está selecionado. Então vou dar um nome para o site, como Encaixe Monte 2. Eu já tinha criado anteriormente uma pasta, então estou criando uma outra aqui só como exemplo. E na pasta do site local, é a pasta que a gente cria então dentro do HD. Eu criei então aqui, 01 Site Encaixe Monte, seleciono, clico aqui em Abrir, salvar, salvar novamente. Vou expandir aqui a barra dos painéis, onde eu tenho aqui painel CSS e painel arquivos. Repare então que ele já gravou aqui, em Caixe Monte 2, com as duas subpastas, CSS e IMG. Então dessa forma, quando a gente abrir o Dreamweaver, sempre vai estar aqui no painel arquivos, os trabalhos que a gente está desenvolvendo, que é a relação dos sites. Então a gente tanto pode gerenciar os arquivos pela palheta, ou salvar, abrir arquivos, ou também a partir do menu arquivo novo. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho a divulgação dos livros de minha autoria, e também textos de matemática. Na fanpage Os Fantásticos Números Primos, tenho aqui post sobre curiosidades matemáticas, e também o canal no YouTube Ricardo Silva, onde eu tenho videoaulas. Muito obrigado e até a próxima.